E aí, Manolos, eu sou o Dio do CPI Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aí de volta com The Last of Us remasterizado para Playstation 4. Lembrando que este é o conteúdo para maiores de 18 anos. Estamos aqui exatamente no momento onde nós paramos com a Ellie. A gente passou por aquele túnel cheio de infectado com uns baiacuns grandão louco lá, mano. A gente quase se ferrou legal. Mas agora a gente já está ali, o hospital está ali. E aí, a gente está chegando aí no hospital. Sim, bora aqui resolver esse puzzle. Que eu não faço a mínima ideia do que tem que ser feito. Temos uma escada aqui. Só que... Ah, temos uma madeira ali em cima. Ok, será que... O que eu tenho que fazer aqui, velho? Não se mexa. Eu não vou a lugar nenhum. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui para mim passar. Não, não é por baixo. Então é por aqui mesmo. Aqui pela escada, ó. Acho que a gente sobe aqui. Não. Aqui a gente não sobe, né? Ou sobe? Não. Agora estou... Estou aqui pensando que devo ser... Será que é aqui por fora? É, por aqui, né? Ah, com certeza. Por aqui. Tem que ser, né? Aqui foi de onde a gente parou. Aqui foi onde eu subi. Pode ser que tenha algum lugar por aqui. Não. Pior que não, velho. Para que eu estou andando agachado, cara? Será que é aqui? Ué. Tem essa escada aqui, cara. Mas... Aqui a gente sobe? Não sobe. Velho, estou realmente... Não sei o que tem que ser feito aqui, velho. Será que é para cá? Será que eu subo aqui? Não, eu não subo aqui, velho. É muito alto. Caraca, estou perdido. Deve ser aqui por baixo, então. Só pode ser. Pior que não, ó. Tem nada aqui. Ah, tem aqui, velho. Calma aí. Deixa eu pegar a respiração. Ai. Eu não tinha visto. Vamos. Para cá, Dio. Para o outro lado, eu acho, né? É, para cá, Dio. Nossa. Olha. Olha a minha energia. Agora que eu fui ver. Olha a minha energia. Pronto. Vai, vai, vai. Ufa. Eu preciso recuperar a energia, não é mesmo? Aqui, ó. Chamo, cara. Tem alguma coisa aqui? Tem aqui, ó. Tem isso aqui para a gente subir. Tem aqui também para a gente subir. Por aqui, não. Por aqui, está muito alto. É por aqui mesmo. Por aqui, ó. E minha energia está assim. Será que eu recupero vida, velho? Ou não? Aqui, ó. Agora eu entendi o que tem que ser feito. Sim, conseguimos. Conseguimos. Agora eu entendi o que tem que ser feito, Ellie. Não. Travou. Tá de brincadeira que isso aconteceu, cara. O que que aconteceu que eu não entendi, cara? O que que houve aqui? O que que houve, Joel? O que que houve, irmão? As hélices? Não está funcionando. Não vou conseguir pular. Encosta aqui para ela e pular. Vamos. Com o jeito cavalão dela. Suba. Ó, que delicadeza. Já subi. Cuidado. Peguei você. Não entendi porque o Joel morreu, cara. Até agora. Vai. Faz o teu trabalho, menina. Eu acho que ela vai descer a escada para mim, né? Certeza. Estou esperando. Eu estou esperando. Eu acho que ela vai descer a escada quebrou a parede. Só quebrou, só. Não dá nada, não. Eu vou dar um jeito. Aqui, ó. Ainda bem que os puzzles desse jogo está bem de boa. Tipo, não é uns puzzles igual o God of War da vida, que é um pouco mais complicado. Obrigado. Beleza. Vamos lá. Obrigado. Ah, entendi. Boa ideia. Obrigado. Obrigado. Dá para correr, Joel? Valeu. Vamos embora. Porque a gente já faz dez horas que está nessa parte, já parece, cara. Mas não. Faz só sete minutos. Mas parece que a gente está quinhentas horas já aqui. Esquisito, né? Ah, nossa. Nossa, mano. Olha isso, velho. Como é que está? Ok. Vou atrás de você. Pô, a gente... Nossa, irmão. Errei. Não estou bem. Aí, não faça isso, ok? Caramba. Pensei que eu ia morrer, mano. Eu não vi que tinha um lugar para me ir ali. Pô, como que a Elia é mais levinha, né? Ela pula, né? Ela pula gigante, né? Eu acho, né, velho? Caiu de novo. Está de zoeira. Vou morrer, mano. E agora? Ah, está de zoeira, velho. E agora? Como é que eu vou voltar para lá? Eu caí sem querer lá, mano. Dá para mim chegar ali? De novo? Através desse carro aqui. Oxi. Por que que eu caí, velho? Ah, eu tenho que correr, mano. Esqueci. Tem que pegar, hein, George. Tem que pegar, George. É, vamos logo, que eu também já estou ficando meio traumatizado já com isso aqui. Nossa. 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 Caraca, tomara que não apareça nenhum, caraca velho, vai mano. Caraca, vai, 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 vai joelho, ali a L velho. Vai mano, olha sua energia velho, vai, que tenso, que tenso, caraca. Vamos, 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 vamos. Mãos pra cima. Eita porra. Falei mãos pra cima porra. Vamos ele. Nossa. Bem-vindo aos vagalumes. Desculpem pelo... não sabiam quem vocês eram. Ela tá bem. Levaram ela de volta. É a Marlene lá do início. Você veio até aqui. Como conseguiu? Foi ela. Ela lutou como louca pra chegar aqui. Talvez fosse o destino. Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país. Praticamente perdi tudo. Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la. Talvez seja o destino. Hum. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar de... Eu me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela tá sendo preparada pra cirurgia. Eita. Como assim cirurgia? Os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. Vou ter que matar ele. Não tem mais ninguém. Pra arrumar a vacina. Você vai me mostrar onde é. Pare. Já entendi. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Eu conheço ela desde que nasceu. E prometi a sua mãe que cuidaria dela. E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim. Nem dela. Não existe outra opção. Puts. Aí complica hein. Tá. Continue dizendo essa mentira pra você mesmo. Tirem ele daqui. Se tentar alguma coisa, atirem. Eita porra. Não desperdice esse presente, Joe. Levanta. Nossa irmão. Vamos ter que matar ele. Pra arrumar a cura. A cara do Joe. De revolta. Vai. Sai. 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 Eita porra. Me dá uma desculpa. O cara tá louquinho pra atirar nele. Pra onde? O que você tá fazendo? Continua andando. Mandei continuar andando. Ah. A sala de operações. Não tem um tempo pra isso. Onde? Caraca. Onde?! No último ano. No fim do corredor. Cara, o Joe é muito sangue frio. Puxa que eu paro. Ele é muito sangue frio, irmão. Às vezes dá até medo dele, viu. Você é louco Deixa eu me esconder aqui Sei lá pra onde os caras vão vir Aqui, ó Tá louco Só tem esses dois, né Caraca, o cara vai vir pra cá, velho Puta que eu parei Tá merda Oxi, oxi Tá louco Que louco, velho Eu apertei pra agarrar o cara E o cara deu uma dessa Olha o tanto de gente lá agora que vai vir, mano Vem Vem, irmão Vem Vem Toma Pra ficar esperto já Toma Pra ficar esperto Eu não vou ter paciência não, velho Eu vou logo debuiar já Errei Droga Cadê o cara Cadê o cara Que tava aqui, mano Sai, abaixa Cadê ele Aqui, ó Ah, velho Deixa eu mudar aqui pra Mano, eu tô gastando muita munição, velho Eu vou pra cima, irmão Deixa eu ver o que mais que tem aqui Vou voltar pra cá Vai munição aqui Vai que tem munição aqui também, né Olha eu perdendo as coisas aqui Vai saber Você quer saber? Deixa eu encher minha energia, cara Encher minha energia e já prepara outro aqui, já Tem mais alguma coisa por aqui? Não tem nada aqui, velho Tem pra cá Que medo Deixa eu ver se dá pra melhorar o áudio Não Tem um negro ali, né Tem Só que minha Minha escuta não chega até ele ainda E agora? Só se eu tentar Com essa, né Olha Olha Eu atirei na cabeça do cara, mano Se liga Mentira isso aí, velho Mudar de arma, velho O que mais que tem? Será que tem 16, ó Vamos ver Se vai, né Que tenso, cara Cadê todo mundo? Aqui, ó Demora muito pra carregar, cara Que que é isso? Eita, arma nova, mano Calma aí Caraca Nossa Mano do céu Caraca Tem mais gente por aqui? Aqui, ó Mano, esse aí é o diabo É muito forte, velho Na moral Cadê todo mundo? Tem muita gente, velho Aqui, ó Mano Mano E aí Deixa eu ver aquela arma lá, velho Será que é o diabo? Deixa eu Recuperar minha vida aqui Gente, tô perdido aqui Gente, tô perdido aqui Tem um cara aqui ainda, aqui, né Aqui, ó Vou ter que ir nele aqui Não vai ter jeito Deixa eu ficar aqui, velho Nossa Complicado aqui, hein Eu não sei pra onde que é pra seguir E... Então vou que ir Tchau Tchau. Eita, abaixa. Eita, abaixa. Caraca. Mano, que medo, velho. Você quer saber? Vai ficar embaçando na minha aqui não, velho. Toma. Tem gente aqui ainda? Não sei. Mano, essa arma é muito fraca, velho. Ela é rápida, mas ela é muito fraca, irmão. Eu tenho que ficar vendo se os cara não deixou nada aqui pra mim, ó. Acho que é... Opa! Dá pra melhorar o Joe em alguma coisa? Não. É aqui? Caraca, que tenso, cara. Que tenso. Primeira coisa que eu faço é vir pra cá, velho. Tá louco. Que que é isso aqui? Gravador de cirurgião? Vinte e oito de ano. A Marlene estava certa. A infecção da garota não se parece com nada já visto. A causa da sua imunidade é incerta. Como nos casos anteriores, os títulos antigênicos de codiceps da paciente permanecem elevados, tanto no soro como no líquido céfalo raquidiano. Culturas de sangue da paciente rapidamente criaram codiceps no meio fúngico e no laboratório. Mas as linhas de células brancas do sangue, incluindo porcentagens e contagens absolutas, estão normais. Não há elevação de citocinas pró-inflamatórias. E uma ressonância magnética não mostrou evidências de crescimento fúngico nas regiões líneas, o que normalmente acompanha o pródigo de atenção em pacientes infectados. Temos que conseguir replicar esse estado em condições de laboratório. Estamos prestes a atingir o marco histórico, a altura da descoberta da penicilina. Após anos vagando em círculos, estamos prestes a voltar para casa, fazer a diferença e levar a raça humana e retomar o controle do próprio destino. O nosso sacrifício, que o de centenas de homens e mulheres que sangraram, sofreram ou deram suas vidas, não será em vão. Que doido! Pra onde que eu vou agora? Tá meio escuro aqui, né? Temos porta aqui. Oxi! Acho que eu não vou abrir, né? Eita! E aqui? Mais nada. E pra lá, velho? Porta? Ah! Obrigado! 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 Cara, eu tava precisando de uma porta dessa mesmo, viu? Na moral, tava mesmo. Caraca, que beleza! Olha! Nossa! Todos os tipos de munição aqui, velho, que eu sempre precisei na vida. Vamos fazer o seguinte, vamos... Vamos encher tudo que a gente tem que encher aqui. Aqui já tá cheio. Aqui também? Calma! Vamos encher isso aqui, filho. Tá cheio, né? Vamos ver essa daqui. Tá cheia? Não! Ó, que beleza! Tá vendo? O que mais? Essa daqui? Tá beleza, então. Ok, vamos ver aqui a pequenininha. Nossa, escopeta não tem mais nada. Pistola também não tem mais nada. Ah, tem ó. Duas barras. Vamos deixar aí o diabo aqui ainda. E aqui a gente deixa a escopeta. Não, deixa essa daqui. Deixa eu ver aqui. Joel, dá pra aumentar o quê? Dá pra aumentar a velocidade de montagem, né? Por que não? Oxe! Beleza. E aqui? Dá pra gente fazer... Faca. Dá pra fazer isso. Ah... Dois kit médico. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a jogar o molotov nos caras aí. Todas essas bombas aí que eu não usei muito. Então eu vou deixar de usar... Pra fazer o kit médico. É capaz de eu ir até aqui pra kit... Quase. Vai. Eu vou ficar com isso aqui na mão por enquanto. Sei lá pra onde que a gente tem que ir agora, velho. Pra cá. Aqui tem mais lugar pra olhar. Eu vou ficar com a é o diabo na mão. Porque a é o diabo é um tiro só, velho. Depois eu uso essa outra arma aqui. Aqui não tem mais nada. Então é pra cá. Opa! Olha. Eu vou usar, velho. Oxi, por que não? Diário da Marlene. 15 de Março. Tá. A L... 23 de Março. A L não conseguiu. Chegamos no hospital. Ouviu... Ouvi muita comemoração. Pelo menos dos outros. Acho que ficaram... Nem vou ler. Porque senão eu vou ficar 10 anos aqui, né, velho. Caramba, mano. Pra que lado que eu vou, velho? Tem porta pra cá, ó. Não, aqui é onde eu entrei. Pra cá não dá pra ir, né? Não. Então é pra lá mesmo. É isso aí. Caraca! Ah, velho. Eu vou tentar jogar um molotov logo de cara ali, velho. Dane-se. Ei, viu isso? Toma. Já queima todo mundo, já. Queimou? Espero que sim, né? Dá pra vir por trás aqui? Dá, né? Ótimo. Vou jogar uma bomba de prego nos caras, velho. Tchau, tchau. Toma. Tá divertido. Tá divertido. Vamos brincar disso aqui. Cadê todo mundo? Estou brincando aqui Vai Tchau Cara que da hora Vou montar mais bomba de fumaça aqui Bomba de prega aliás Eu nunca usei o jogo inteiro Quase Vou tentar Vou tentar né Eu nunca usei o jogo Mano acho que eu matei a maioria né Eu acho Vamos pegar esse Dá pra vir por aqui ainda Caraca É matamos a maioria Ok então Deixa eu ver se dá pra montar o molotov Não dá Deixa eu pegar e ficar com essa arma na mão Caramba Que da hora Fizemos Opa Acho que é aqui mesmo né Que temos que ir Da hora Gostei Tomara que não tenha mais nada pela frente Velho Estou vendo que aqui é o final das paradas mesmo É o final de tudo aqui Aqui Nada Então deve ser aqui no fundo mesmo né Ali não tem nada É aqui mesmo véi Simbora Eita porra O que você está fazendo aqui Eu não vou deixar você levá-la É o nosso futuro Pense em todas as coisas que vamos salvar E aí O que eu faço O que eu faço Eu falo sério Peraí Será Putz Desculpa aí né Cala a boca Por favor Eu não quero morrer Ai meu Deus Meu Deus Tá É opa Apareceu Apareceu Caraca mano O Joe é muito sangue frio irmão Nossa Na moral É que num mundo Como esse Eu não sei né Eu não sei como funciona Um mundo desse né Agora é pra gente fazer o que Fugir Fugir né Tá bom Eu vou Vou seguir aqui Pelo instinto Foge E cara Sair matando as pessoas Assim Dá sangue frio Completamente É complicado Né Fugir Pelo instinto Não Fugir Fugir Não Não Fugir Vamos lá. Não pode salvá-la. Mesmo que tire-a de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de estaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes. A decisão não é sua. É o que ela gostaria. Chefão final, quer ver? E você sabe disso. Olha. Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Eu é? Caraca, mano. Deixou a L lá, quer ver, mano? Não. Porque a L no 2 está com ele. Então ele trouxe a L junto, né? Eu joguei muito tarde esse jogo, né? 20 anos depois, quase. Porra essa que eu estou usando? Vai com calma. O efeito das drogas está passando. Como ele convenceu a Marlene, mano? O que aconteceu? Encontramos os vagalunos. Na verdade, tem vários outros que nem você é. Pessoas que são imunes. Dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Nossa, decepção. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Caraca, velho. O Joe é muito sangue frio, meu irmão. Caraca. Que que é isso, Joel? Bom. Parece que estamos a pé. Nossa, olha a decepção da Ellie, mano. Acho que ela achava que ia ser a cura, né, velho? Pro mundo e... O Joel mentiu, né, mano? Mentiu bonito pra ela, hein? Mentiu feio, aliás, né? Opa. Opa, estamos no controle da Ellie aqui, então. Bem bonito, não é? Bem bonito, hein? Olha. Olha só que lindo, velho. Olha. Opa. Nossa. Nossa. Que lugar, hein, mano? Olha! Olha só, mano, que fantástico, velho! Olha a trilha sonora! Calma, calma, calma! Pronto, eu ouvi você! O que é? Tá, vem! Peraí! Caraca! Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí... Ela disse... Vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie... O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Promete para mim. Promete para mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Tchau. Tchau.